Capoeira Pirimbau foi o meu guia Nas Angola, Moçambique Tá que nem o Cabo Verde O vento me agastou Fui parar lá na Bahia Ei, camarada Ei, camarada Bate na corda no fio, camarada Bate na corda no fio Bate na corda no fio, camarada Bate na corda no fio Pula! Capoeira me mandou Capoeira me levou Capoeira me educou Capoeira me ensinou Camarada Pirimbau foi o meu guia Da Angola, Moçambique Tá que nem o Cabo Verde O vento me agastou Fui parar lá na Bahia Ei, camarada Ei, camarada Bate na corda no camarada Bate na corda no fio Bate na corda no camarada Bate na corda no fio Eita cabra do gelo Eita cabra do gelo